Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O primeiro mecenas Você chamava mecenas Impressionante Vou te pedir só pra gente insistir No assunto mecenas Não, mas isso daqui não vai sair É Eike Batista ou Eike Batista? Ora, doesn't matter Doesn't matter, but I love him Pois é Even being Eike or Eike Dos empresários Entendeu? Das empresas Que tem granas grandes Que podem fazer, por exemplo Meus 30 anos de gravação Aqui no Brasil Eu tô comemorando esse ano Aliás, nem isso Pois é, cara Eu vou comemorar meus 30 anos Aos 31, aos 32, aos 33, aos 34 Vai ser aos 40 Aí nos 40 a gente Escola os 40 Por que não pinta grana pra fazer um DVDzinho Que vai o Lobão, vai a Marina Vai a Betânia, vai a Ana Carolina Vai o pessoal amigo, vai Samba de Sá Eu reuni todo mundo num lugar qualquer Entendeu? Um espetáculo Eu sou daquela que faço um DVD Em 3, 4 horas no máximo 2 horas e meia eu faço um DVD Mas eu vou te dizer uma coisa, cara Precisa de gente bancando a gente É isso que eu quero saber Pois é, eu acho que tem uma mentalidade Eu acho que desse caso que você tocou Sem leis, sem tantas coisas É uma mentalidade Por exemplo, se eu tivesse muita grana E fosse, assim, um sub-Ike Batista Sub-Ótimo Sub-Ótimo Mesmo sendo sub- Eu pensava assim, pô Eu poderia ter muitas coisas Mas ele aproveitou bem o dinheiro do pai, né? Não, não, eu tô falando isso Ele foi um cara que aproveitou De maneira nenhuma De nenhum empresário Se eu tivesse algum recurso Eu saberia exatamente o que eu gostaria de fazer Uma revista, uma gravadora Porque você percebeu uma coisa Assim, pô, adoro as gravadoras Adoro as gravadoras Agora você percebeu que não tem Assim, o presidente de uma gravadora Da onde ele veio? Você já percebeu, assim, uma pergunta Ah, ele veio Ele veio Ele é especialista em gôndola de supermercado Eu falei assim Mas peraí, mas Entendeu? Eu fico pensando assim Na hora que nós tivermos mais contato Como nós tínhamos diretores nos anos 70 Sendo canalhas ou não Gostavam de música Agora o negócio é o seguinte Canalhas, voltem Canalhas, voltem Canalhas, voltem Porque os canalhas musicais Ainda são melhores Dos canalhas não musicais Mas você sempre foi Você, de repente Você virou independente Mas eu tive que virar Eu não tenho essa coragem Eu não tenho Eu não tive porquê Eu não tive que querer Eu fui impelido Porque não tinha outra situação Agora, eu às vezes fico absolutamente Num momento delicado Por exemplo, hoje em dia Eu não bebo Não fumo Não me drogo Tô 56 quilos mais magra Com 60 anos Eu tô fotografando melhor Tô sambando melhor Ângela Antes de imaginar Você ia ser uma das maiores cantoras do Brasil Não, do que quando tinha 30 Mas pera Você tá entendendo o que eu tô falando Entendeu? Não, mas agora calma Como tá difícil você trabalhar Em matéria de respaldo financeiro Ângela Se você tivesse 30 anos mais gordo 500 anos mais velho Você é uma das maiores cantoras do Brasil Mas eu estava um traste Com 120 quilos Ah, mas imagina Você nunca vai ser um traste Você é uma Você é uma força da natureza Você não tava cantando tão bem Quanto agora, entendeu? Não tava nem tão bonitinho Eu tenho fotos monstruosas minhas Pra provar Que eu tava uma grossa porcaria Mas olha Eu tava com uma saúde debilitada Com uma saúde mental E física debilitada Muito, muito, muito Num calipso nevralgico Calipso nevralgico é ótimo É porque colapso nervoso É piquenique perto do que eu tive Agora, meu Deus do céu Passou a década de 90 Passou aquele inferno Nunca Dantes Navegado E agora Tá Engraçado Eu digo Será que o povo queria ver o circo pegar fogo Ou iam e compravam o meu show Pra ver se eu morria no meio É, mas eu tinha essa bolsa de aposta Mas, Ângela Eu tenho que dizer uma coisa pra você Que eu Eu posso dizer isso Boa Não é pra você estar do meu lado Mas assim Você é uma das maiores cantoras Que eu já vi Na minha vida Eu concordo Eu concordo Seramente Mas eu concordo agora Aí estou melhor Você está além do bom Bem do bom Você poderia dizer assim Ó Dois pontos Ângela roubou Ponto final É, tá bom Eu estou fazendo direitinho Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Ainda estou aprendendo Mas estou aprendendo Todos nós estamos aprendendo Lobão tem razão Agora tu fala e aprendendo Tu vai ver agora O que me sacaneiam Adoro E pegar agora Porque é um quadro Que tem nesse programa Chamado assim Lobão tem razão Poderia ser assim O ministério de perguntas cretinas Até segunda ordem Estou esperando a pergunta Vamos lá Vamos ver Fala Lobão Cara Deixa eu perguntar pra você Por que você fala mal Tanta fofoca Eu sou fofoqueiro mesmo Algum problema Cara Seguinte Eu sei que você é jornalista Você também é fofoqueiro Sempre por dentro das últimas E aí Depois Querem que a gente Não queira cortar os pulsos E cair de um Mas quem era jornalista Que eu não entendi bem Não olha só que lindo Você é jornalista Pelo que eu achei Vou tentar traduzir pra você Pelo que eu vi Ele estava enfurecido Ou alguma coisa parecida Na verdade o que eu quero dizer Assim Pra poder Pelas tuas fofocas Não, não Eu tenho um jargão Um jargão Uma pinheta A metralhadora do Lobão Não, que eu falo assim No país da fofoca Opinião é tabu Eu sempre falo isso Porque um país que adora fofocar Agora é o seguinte Fofoca Esporte a saúde Não é Eu não quero censurar fofoca Agora O que eu quero achar Ridículo Que é ridículo É você vai dar uma opinião Assim honesta E ser crucificado Num país da fofoca Se a fofoca é válida Por que que a minha opinião Tem que ser crucificada Porque é uma opinião honesta É simples Singela Sabe E as pessoas odeiam Ficam ofendidas O Brasil é um caipira O Brasil é um caipira Um caipira O Brasil é um caipira Olha, isso não é um elogio Eu não sou Fernando Henrique Não preciso pedir desculpa O Brasil é um bando de caipira Eu vou fazer um xixi agora Bora Não preciso fazer um xixi agora Vai lá Então, vai tirar um caipira O Brasil é um caipira Olha a sua esp Ryan Olha a sua espéir A espéir É a sua espéita Tchau 幽,Fam A espéir